Bom dia, Leste e Norteeste de Minas! Sobe o som, meu Gabigol! Eu quero ouvir, hã? Chegando! Na hora boa, na hora sagrada! É na hora do rango que fala! Na hora do marmitex do bandeco! Na hora do almoço, na hora do churrasco! Na hora do jejum também! Tem gente que não come nada não! Tá chegando o Balanço Geral! Pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste! Vem, vem, vem! Comigo aqui você aí! A partir de agora, Jequitão e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce! É destaque aqui na telinha! O show de informação! Notícia atualizada e entretenimento! Sim! Na pegada do BG! Com a assinatura da Pioneira TV Leste! Ó! Eu vou te dizer o seguinte, ó! Não se vá! Eu não me conformo com o seu silêncio! Eu faço por você e você faz por mim! Hã? Aí sim, parceria que deu certo! I love you! Vem comigo! Terça-feira, senhoras e senhores! Oito do oito de 2023! Oito do oito! O que que acontece? O editor colocou lá! Oito do oito! Coincidência, né diretor? Oito do oito! Diz que tem alguém pensando na gente quando é assim! É! É ele que fala! É o... O editor... Hã? Ah, é na hora igual que pensa? Ah, se for... É... Treze e treze! Quatorze e quatorze! E se for oito do oito? Ninguém pensa em mim, não? Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele! E o BG já está no ar, com imagens nas lentes de Wellington Cunha! Esse é fera! Esse é fera, fi! Lírios do Vale! É, tá na sede da Polícia Federal, situada aqui no Distrito Industrial de Governador Valadares, bem em frente ao aeroporto, o aeródromo de GV, digamos assim! Isso porque ainda hoje, ainda hoje, vamos falar da operação descida! É, menino, desceu mesmo! Desencadeada pela Polícia Federal na manhã de hoje! Vamos repercutir isso aqui daqui a pouco! Temperatura no momento, trinta e cinco graus! Olha o sol rachando lá! Tem uma sombrinha, né, Lamonier? Bendito aquele que planta uma árvore, né? E maldito é aquele que derruba! Umidade relativa do avariante trinta e sete e noventa e oito por cento! Vem comigo que tem informação no ar! E o balaio tá cheio, ó!